Vamos mostrar a revolta de mais de 500 famílias na estrada Apolônio Salles. É o povo colocando a boca no trombone e tem que colocar mesmo. Essas famílias, esses moradores, fecharam o acesso principal na manhã de hoje. As famílias reivindicam melhorias na rua São João, que é a principal via para o tráfego. A repórter Gislaine Vidal tem mais detalhes. Cadê a Gislaine com esse material? Mete bronca, Gislaine! Edivaldo Souza, nós acompanhamos na manhã dessa segunda-feira uma manifestação da comunidade Apolônio Salles. Eles fecharam os dois principais acessos aqui à comunidade, que fica aqui na estrada Jarbas Passarinho. A polícia está presente, os moradores estão aqui com cartaz, enfim, com toda a disposição de ficarem aqui nessa manifestação, até que representante do DERACRE venha se posicionar com relação a uma rua em específico que está em condições precárias. Nós vamos conversar com o representante dos moradores, que é o Elisaldo Luna, que vai explicar um pouco. Ah, vocês chegaram ao limite porque foi prometido desde 2007 que essa rua, a rua São João, seria aí pavimentada, primeiro pissarrada, enfim. Se esgotou e por isso essa manifestação? Chegamos ao extremo, né? O que nós queremos com essa manifestação, a manifestação pacífica, o objetivo dessa manifestação é que nós estamos cinco anos reivindicando melhora para o nosso ramal e até hoje nós não tivemos a verdade. E nós queremos só a verdade. O porquê até hoje não fizeram? Porque já fomos contemplados em 2007 no programa rural do Estado, entendeu? E não fizeram. Fizemos várias assembleias na escola Monte Castelo junto com a comunidade, junto com a equipe da prefeitura, se comprometendo em fazer e não fizeram. Então, em 2010 foi feita uma assembleia junto com a comunidade na escola e eles se comprometeram, foi em maio, e eles se comprometeram em fazer até setembro de 2010. Nós colocamos essa rua no PGP de 2009 para sair em 2010, mas lá foi feito um diálogo com o conselho, vira que o recurso era alto, não tinha como colocar pelo PGP. Então, entraram em contato com a prefeitura e o Estado, e eles lá ligaram para o secretário Fadel e o Márcio Oliveira, que era o secretário de articulação, e eles disseram que não era necessário porque o ramal já estava sendo contemplado, entendeu? Pelo programa rural do governo. Tudo bem. Então foi feito esse diálogo. Mas até agora não aconteceu nada? Até agora não aconteceu nada. Muito bem, nós vamos conversar com as crianças aqui, que segundo os pais, enfim, a comunidade aqui, são muito prejudicados, porque todos os dias tem que passar por lá para ir para a escola. É verdade mesmo, é complicado para você? É muito complicado. Por quê? Porque no inverno tem lama e no verão tem muita poeira. A maioria das crianças mora nessa rua? Mora. Lá tem muitas crianças e é muito prejudicado, porque com a poeira prejudica a respiração das crianças. Na lama chega tudo sujo na escola? Chega tudo sujo, melado. Por isso que vocês hoje estão aqui também reivindicando? É isso mesmo. Gislaine Vidal, da comunidade Apolônio Salles, para o Gazeta Alerta.